Todas estas competências que nós desenvolvemos aqui nos Toastmasters e isto é um laboratório no desenvolvimento dessas mesmas competências, nós não temos a noção, eu não tenho a noção, antes de entrar nos Toastmasters, as minhas lacunas e foi precisamente essas lacunas que eu fui aprimorando e fez com que eu até hoje continuasse nos Toastmasters e é para continuar. Normalmente nós temos algum receio de falar em público. Eu já estava no Toastmasters, já tinha quase um ano e meio de Toastmasters e estava a trabalhar em três projetos muito complicados na banca e tive que fazer uma apresentação para a administração do banco e para todos os diretores das áreas funcionais e não tenho dúvida nenhuma que se não tivesse, se não fosse mesmo de Toastmasters, não teria feito essa apresentação com uma vontade tão grande e com uma enorme confiança. Isso foi um arco importantíssimo. Para já temos sessões muito dinâmicas e com muitas pessoas a assistir, membros, convidados, membros de outros clubes de Toastmasters e isto é uma realidade. E depois há uma entreajuda e companheirismo e uma cumplicidade muito grande no nosso clube. Desse ponto de vista somos um clube bastante diferenciador. Venha assistir uma sessão do PM Portugal Toastmasters, não te vais arrepender, é de facto um grande clube e pessoas com amigas que sabem receber, cúmplices, vem conhecer o nosso clube.